O sangue te marcou e você acha que não vai conseguir O desespero te tomou e te fez chorar diante de mim A angústia te encontrou e você pensou em desistir Mas não desista, a terra não vai te matar Não desistirá, eu sou teu Deus e vou te ajudar Se for preciso mais um ano te encontrar Todos que eu convoquei e que honraram o meu nome aqui Eu jamais acamparei e que honraram o meu nome aqui Eu jamais acamparei e você não me amarei Não desista, a terra não vai te matar Não desista, eu sou teu Deus e vou te ajudar Se for preciso mais um ano te encontrar 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 Eu jamais acamparei e você não me amarei